Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem três letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus.